O Amor Todo dói De paixão, de amor e desejo Falta de beijo, de água nos olhos Todo dói Todo dói De paixão, de amor e desejo Falta de beijo, de água nos olhos O amor fez do meu peito Graça de bichinho que rói Deixa o amigo dar um jeito Vem me ver Todo dói Todo dói Todo dói De paixão, de amor e desejo Falta de beijo, de água nos olhos Todo dói Todo dói De paixão, de amor e desejo Falta de beijo, de água nos olhos Hum, bichinho da gota serena Que rói meu coração O amor fez do meu peito O amor fez do meu peito Casa de bichinho que rói Deixa o amigo dar um jeito Vem me ver Que todo dói Todo dói Todo dói De paixão, de amor e desejo Falta de beijo, de água nos olhos Todo dói Todo dói De paixão, de amor e desejo Falta de beijo, de água nos olhos Vem amor Vem me fazer um chão Vem 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 Olá Meu amor Já acordou Hoje despertei bem cedinho Pensando em você Meu coração Tá reclamando Você não me quer Mas quem sabe amanhã Tá me amando Você arde dentro de mim Que nem pimenta malagueta Arde dentro de mim Que nem pimenta malagueta Fogo da minha paixão Minha pimentinha Você arde dentro de mim Que nem pimenta malagueta Arde dentro de mim Que nem pimenta malagueta Fica dentro de mim Que nem pimenta malagueta Fogo da minha paixão Minha pimentinha Olá Meu amor Já despertou Pensando em mim Em nós dois Pra viver um grande amor Quem sabe uma hora Hum Quem sabe um dia Vem cá meu amor Que o teu bem Que te quer dia a dia Você arde dentro de mim Que nem pimenta malagueta Hum Arde dentro de mim Que nem pimenta malagueta Fogo da minha paixão Fogo da minha paixão Minha pimentinha Você arde dentro de mim Que nem pimenta malagueta Você arde dentro de mim Que nem pimenta malagueta Arde dentro de mim Que nem pimenta malagueta Fogo da minha paixão Fogo da minha paixão Minha pimentinha Minha pimentinha Você arde dentro de mim Que nem pimenta malagueta Hum Arde dentro de mim Que nem pimenta malagueta Fogo da minha paixão Fogo da minha paixão Minha pimentinha Vamos dançar um forró, gente Principalmente nesse povo No destino maravilhoso Ai amor Eu tô com medo dessa solidão Tá demorando pra passar esse desejo Que machuca o meu coração Ai amor Eu tô aqui pedindo o seu perdão Eu não sabia que doía desse jeito Nossa mão, nossa paixão Foi aí que eu me machuquei Meu amor Eu sofri e chorei Dei amor pra quem não amei Meu castigo eu já paguei Só Deus sabe o que me passei Num momento de solidão Vem matar a saudade Que eu quero você Pro meu coração Tô querendo Tudo em mim Te sentir bem animal Ai, 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 ai É atração fatal Tô querendo Tudo em mim De sentir bem animal Ai, 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 ai É atração fatal Foi aí que eu me machuquei Meu amor Eu sofri e chorei Dei amor pra quem não amei Meu castigo eu já paguei Só Deus sabe o que me passei Num momento de solidão Vem matar a saudade Você pro meu coração Tô querendo Tudo em mim Tudo em mim Tudo em mim De sentir bem animal Ai, 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 ai É atração fatal Tô querendo Tudo em mim De sentir bem animal Ai, 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 ai É atração fatal Ai, 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 ai É atração fatal Ai, 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 ai É atração fatal Vem cá meu tango Vem me fazer chamego Teu cheiro me enlouquece muito mais Faz comigo Vamos misturar polca e baiã Pra ver no fim de tudo o que é que dá Vamos misturar nossa emoção Brincar, amar, 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 amar O que entra por dentro e não sai O que bola e remexe quer mais É o sangue que salta da veia É o fogo do amor que incendeia Vem cá meu tango Ai, ui, ui, ai, ai, ai Eu te canto ai, 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 ai Tu me faz ui, ui, ui Vem mais Vem cá meu tango Ai, ui, ai, ai, ai Vem cá meu tango Ai, ui, ai, ai, ai Vem cá meu tango Ai, ui, ai, 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 ai Vem cá genguinho Vem cá, meu tengo, ai, 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 ai Vem me fazer chamego, ai, ui, ui Teu cheiro me enlouquece muito mais Faz comigo, ai, 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 ai Vamos misturar polca e baião Pra ver no fim de tudo o que é que tá Vamos misturar nossa emoção Cantar, brincar, amar, amar, amar O que entra por dentro e não sai O que bole e mexe mais É o sangue que salta da veia É o fogo do amor que incendeia Vem cá, meu tengo, ai, ui, ai, ai, ai Eu te canto, ai, 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 ai Tu me faz, ui, ui, ui Vem mais Vem cá, meu tengo, ai, ui, ai, ai, ai Vem cá meu tengo, ai ui ui, ai 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 Vem cá meu tengo, ai ui ui, ai 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 Vem cá meu tengo, ai ui ui, ai 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 Vem cá meu tengo, ai ui ui, ai 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 Vem cá meu tengo, ai ui ui, ai 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 Vem cá meu tengo, ai ui ui, ai 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 Vem cá meu tengo, ai ui ui, ai 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 Vem cá meu tengo, ai ui ui, ai 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 Vem cá meu tengo, ai ui ui, ai 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 Vem cá meu tengo, ai ui ui, ai 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 Olá, meu amor, já acordou Hoje despertei bem cedinho pensando em você Meu coração tá reclamando Você não me quer, mas quem sabe amanhã tá me amando Você arde dentro de mim que nem pimenta malagueta Arde dentro de mim que nem pimenta malagueta Fica dentro de mim que nem pimenta malagueta Fogo da minha paixão, minha pimentinha Você arde dentro de mim que nem pimenta malagueta Um arde dentro de mim que nem pimenta malagueta Fica dentro de mim que nem pimenta malagueta Fogo da minha paixão, minha pimentinha Olá, meu amor, já despertou Pensando em mim e em nós dois pra viver um grande amor Quem sabe uma hora, quem sabe um dia Vem cá, meu amor, que o teu bem que te quer dia a dia Você arde dentro de mim que nem pimenta malagueta Arde dentro de mim que nem pimenta malagueta Fica dentro de mim que nem pimenta malagueta Fica dentro de mim que nem pimenta malagueta Você arde dentro de mim que nem pimenta malagueta Você arde dentro de mim que nem pimenta malagueta Arde dentro de mim que nem pimenta malagueta Arde dentro de mim que nem pimenta malagueta Fica dentro de mim que nem pimenta malagueta Fica dentro de mim que nem pimenta malagueta Fogo da minha paixão, minha pimentinha Quando anoitece lá fora, me bate a lembrança Do tempo em que éramos duas crianças Pensando que o mundo era um favo de mel Ah, esse amor inocente era pra toda vida Jamais entre nós nem adeus nem partir A nossa paixão tinha gosto de céu Parece até que foi ontem o primeiro beijo A nossa paixão tinha gosto de céu